www.mistériojuvenil.com Vitinho Quando a lua acordar Coisas que a vida tem Vai-se o mundo deitar e Mistériojuvenil.com Ai quem me quer agir Tempo do céu morar Nunca ter de dormir E só brincar E milhões de aventuras viver Com as estrelas no céu a correr E a terra apenas voltar Se eu quiser Quando a lua acordar Tu vais adormecer Dorme bem Vitinho Boa noite e até amanhã